Vamos lá! Não vou mais me preocupar Deixar as coisas no lugar O passado já se foi E o futuro bem cresceu Já estou cansado de grandes promessas Tudo passou e você não voltou Só me importo que não me interessa A nossa história é o meu propador Não me diga alguém Não me importo o que fazer Sabe que eu não sei A culpa não foi você Já estou cansado de grandes respostas O tempo passou e você não voltou Não me importo o que fazer Sabe que eu não vou ser Não me importo o que fazer Sabe que eu não me importo o que fazer Não me importo o que fazer Sabe que eu não me importo o que fazer Não me importo o que fazer Sabe que eu não me importo o que fazer Vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí 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 Nada assim, sempre fiz assim Eu não posso mais voltar Pois que nada me faz mal Eu não tenho o que sorrir Tudo vai ficar legal Você fez só se vir Toda história sempre está Na altura nenhuma razão Não é preciso despregar Essa regra de imensão Vai ver nada assim Será assim Senators fiz assim E eu não posso mais voltar Vai ver nada assim Será assim Senators fiz assim Será assim Não posso mais voltar Eu não posso mais voltar Eu não posso mais voltar Eu não tenho o que sorrir A CIDADE NO BRASIL 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 Se vou me engançar, a arma é difícil Se você também, se você também, vai me engançar Eu tinha que esperar, o tempo não para Se vou me engançar, se vou me engançar 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 Se vou me engançar O negócio tá na 10 pontos O negócio tá faltando pra draga Ainda Ainda Se vou me engançar Se vou me engançar Ainda Ainda Não Suas palavras contestadas, em primeiro ano a noite Suas ações premedicadas, você não quer ver Ou se mais vende, não quer aceitar Umas e três, todas as águas, desfile Em seus bastions e mandatas, ninguém quer mais saber Ou afistar, que é uma periferia para você Hoje eu quero te dizer Sua partida é um poema igual, que é o melhor pra nós Eu não quero mais ouvir você dizendo Que sua vida eu não conheço Vamos lá, Dulce! Hoje as pazas são pescadas, em primeiro ano Deixosas, sem vigiar as, você não quer Em primeiro ano, que não quer aceitar Música Não vou igual, nem volta a nós Eu não quero mais ouvir por você Sem o mundo que é sua vida Eu não conheci mais Era a mesma coisa que veio Depois de sentir Vou lançar a solução Para o mundo que é a vida Pra dizer também Não vou igual, nem volta a você Não vou igual E a pena, não vai mais Açaí a solução Não vou igual, nem volta a você Pra dizer também Não vou igual, nem volta a você Não vou igual, nem volta a você Açaí a solução Para o mundo que é a vida Açaí a solução Não vou igual, nem volta a você Mas não vou igual, nem volta a você Achada a solução, não sei Sou mais para dizer assim Obrigado pelas salmadas Deu um real para cada um, não foi? Aproveitei um real Real? Essa música foi nomeada pelo Guilherme, meu filho A positivo Fiz a letra Aí deu uma nota A positiva Aí ficou Fiz a letra 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 O que é isso? É a nossa batida Já você Tá bom Pedidos, já você Convido lá certo Ei Dulce Rada punk aí Rada punk aí Rada punk aí Rada punk aí Amém. Te lembrar, o Senhor me contará. Aparecer tudo na época. Só acelerar. Só acelerar. Ainda tem que esperar. Tudo passar. Só não sei. Confess Jones Olah Ainda tem que esperar. Olah Ainda tem que esperar. Tem que esperar. Não dá mais louco, é que está se desvelando Não dá mais louco Apochei, o que eu não faço, não sei dar um segredo E a mim não me lhe espelha, o que eu não faço, não sei E aí O que desfaça? E nunca é bonito E nem se viveu E sem despedição Tudo que eu faço E o que eu faço É o que eu faço E eu não sei o que eu faço É o que eu faço É o que eu faço Vamos lá! 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 Vamos lá!